NIL RITERÓI NIL RITERÓI Não podemos esquecer, Fabinho foi transcender, morreu pra salvar você Ele queria vencer não tendo louco, queria ser o herói do novo mundo Mas era a hora mais tarde do seu turno, ainda tentou mais tarde, era tudo Gente, prestem atenção em mim, por favor, que eu sou hacker Por favor, por favor Chave roxa, área G Chave roxa, área G Chave roxa, área G Chave roxa, área G Só faz gameplay das bravas Tem magic que tá ruim, mas ele só fala assim Joga bem desse jeitinho, ele é o tijolinho O cara é profissional, ele quase nunca passa mal Joga um jogo bacana, se assusta com qualquer banana A lança acaba, bem na moda Só faz gameplay das bravas Moldrinha aqui Aqui Ele Ela Ele Bela Ele O que você faria se eu morresse? Seria triste eu ir vestir luto pro resto da minha vida Viu? Eu amo mais Porque eu não consigo nem pensar como é que seria minha vida sem ela Muito obrigado Passo muito tempo pensando em memórias Acho a vida o nosso amor Eu transformei, não joga Essa coisa de nerd não cansa mais Não cansa mais É que eu jogo a noite Desejando a fonte de seus beijos dantes Eu não quero a noite Eu só quero a chance de um pouco mais De um pouco mais É que eu dedico a vida Vida coisa nossa Que coisa de nerd Eu não quero a hora Eu só quero agora Não me deixa fora Não me deixa fora Passo muito tempo pensando em memórias Acho a vida o nosso amor Eu transformei, não joga Essa coisa de nerd não cansa mais Traz um pouco de mais Café tanto faz Tanto faz Traz um pouco de mais Café tanto faz Tanto faz Passo muito tempo pensando em memórias Acho a vida o nosso amor Eu transformei, não joga Essa coisa de nerd não cansa mais Traz um pouco de mais Traz um pouco de mais Café tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Tanto faz Eu te digo, eu te falo, digo E por mais que eu concorde com tua opinião Ainda continua sendo somente uma ilusão A vida é tão complexa e eu tô por dentro Tu tá me vendo, eu tô vivendo Digo, eu te digo, digo tanto, mas não falo Eu passo canto tanto tempo Que não passa dizendo que digo, tanto digo Eu só te digo, talvez você esteja ouvindo isso Vamos ser amigos Eu te falo, digo, eu te falo, digo Digo, é só te digo Eu te falo, digo, falo, digo Eu te falo, digo, eu te falo, digo Digo, é só te digo Eu te falo, digo, falo, digo Com a qualidade 100% foda Ele é foda Eu não gosto de canais de opinião Mas até que o seu vale a pena Acabo assistindo você a noite inteira A noite inteira Opa, eu falei Você confia nas pessoas? Eu te falo, digo, eu te falo, digo Digo, é só te digo Eu te falo, digo E por mais que eu concorde com tua opinião Ainda continua sendo somente uma ilusão Eu te falo, digo Com a qualidade 100% foda Ele é foda Eu não gosto de canais de opinião Mas até que o seu vale a pena Acabo assistindo você a noite inteira Opa, eu falei Você confia nas pessoas? Sabe que é o Dream aqui, né? Não o Dream, o Moldrim Enfim, como é que eu explico isso? Você entendeu? Uh, alright guys, uh, what's going on? Dream, tu é bom De verde, tu tem o dom Vai de noite, de manhã Só fazendo speedrun Dream, tu é bom De verde, tu tem o dom Vai de noite, de manhã Só fazendo speedrun Então, cobre ouro, prata Se tem peixe, eu tenho a vara Na bag, tá minha picareta, cara Então, cobre ouro, prata Então, cobre ouro, prata Eu sei que ainda tem coisa que incomoda na minha mente Deve ser o seu rosto que nela não está presente Eu vejo o tempo passar de uma forma tão, tão diferente Eu não lembro de pensar que você não esteve com a gente Dream, tu é bom De verde, tu tem o dom Vai de noite, de manhã Só fazendo speedrun Dream, tu é bom De verde, tu tem o dom Vai de noite, de manhã Só fazendo speedrun Eu sei que tudo vai passar E você vai poder sorrir Talvez não seja agora Mas um dia eu sei que sim Talvez não seja essa hora E o tempo ainda fique ruim Mas tente lembrar de mim De mim Então, cobre ouro, prata Se tem peixe, eu tenho a vara Na bag, tá minha picareta, cara Então, cobre ouro, prata Então, cobre ouro, prata Eu sei que ainda tem coisa que incomoda na minha mente Deve ser o seu rosto que nela não está presente Eu vejo o tempo passar de uma forma tão, tão diferente Eu não lembro de pensar que você não esteve com a gente Dream, tu é bom De verde, tu tem o dom Vai de noite, de manhã Só fazendo speedrun Dream, tu é bom De verde, tu tem o dom Vai de noite, de manhã Só fazendo speedrun Fala, fala, fala Não me processa, por favor, tá? Eu não tenho como te pagar, cara Fala, fala Fala Joga mais nem comigo, mas lembra disso é o meu dia Fala Fala Joga mais nem comigo, mas lembra disso é o meu dia Coro já vivendo nesse lento espaço O tempo eu sinto o vento passando na minha frente Transformo o vasto lindo tempo num caminho sem tormento Eu quero ver você andando sem ressente E eu era o Felipe Usando criativo Eu não sei mais do que é isso Isso não sai da minha mente E eu era o Felipe Usando criativo Eu não sei mais do que é isso Isso não sai da minha mente Teve azul, teve amarela Teve rosa, teve ao certo 450 cor Teve azul, teve amarela Teve rosa, teve ao certo 450 cor Fala, fala Fala Joga mais nem comigo, mas lembra disso é o meu dia Fala Fala Joga mais nem comigo, mas lembra disso é o meu dia Coro já vivendo nesse lento espaço Nesse tempo eu sinto o vento passando na minha frente Transformo o vasto lindo tempo num caminho sem tormento Eu quero ver você andando sem ressente Olha Vou ter que inventar uma grande história Quando perguntarem se gosto de ti Vou dizer que talvez sim Não quero ser o cara ruim Não quero ser o cara ruim Felipe Felipe Joga mais nem comigo, mas lembra disso é o meu dia 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 Hi It's Mulder in here Me desculpa, eu não sei falar inglês E eu espero que goste da música Ok? É isso A persistência é o caminho da vitória O mundo não vai parar O mundo não vai parar O mundo não vai parar Eu só quero que você não desistar Tenta não se irritar O mundo não vai parar 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 Eu só quero que você não desistar Tenta não se irritar O mundo não vai parar O mundo não vai parar O mundo não vai parar Na Sela 12 ele falou que não curtiu muito a performance do Jung Kuk no novo clipe do BTS Capara o gato, cara O roxinho sem caminho Foi cancela do Dino Pelas K-pop e pop também Também Me desculpa de mim As K-pop são loucas Eu não lavo minha boca Quando eu vou falar de ti Dead O roxinho sem caminho Foi cancela do Dino Pelas K-pop e pop também Também O rei da ironia Olha essa entropia Preferou o Bruno Mas o cara manja em fazer uma rinha Essa menina é muito louca Gosta de K-pop Mas não gosta de sentar Todas K-pop odeia esse cara Leva comédia pro tapa na cara Mesmo sabendo elas não param Elas não param Todas K-pop odeia esse cara Leva comédia pro tapa na cara Mesmo sabendo elas não param Elas não param O roxinho sem caminho Foi cancela do Dino Pelas K-pop e pop também Também Me desculpa de mim As K-pop são louca Eu não lavo minha boca Quando eu vou falar de ti Dead Se tu é raiz Tu me chama de Tio Oroxin Se tu é Nutella Me chama Oroxin Mas sei que tu ainda gosta de mim Tu gosta de mim O roxinho sem caminho Foi cancelado Dino Pelas K-pop e pop também Também Todas K-pop odeia esse cara Leva comédia pro tapa na cara Mesmo sabendo elas não param Elas não param Moldrinho aqui Moldrinho aqui Aqui Eu vou deixar mano Eu acho que eu não vou conseguir falar rápido Essa palavra certa Icaro e Saiko Quero ouvir você dizer Tão alto assim Icaro e Saiko Quero ouvir você dizer Tão alto assim E tem um pulvo na cabeça Nem sei se é fêmea Talvez seja um angular Eu não sei a diferença Sou significado da amizade Jogando até mais tarde Com você do meu lado Eu só me sinto bem E essa amizade Que dura até mais tarde Eu sinto a sua vibe E nós juntos joga bem E essa amizade Que dura até mais tarde Eu sinto a sua vibe E nós juntos joga bem E essa coisa de amizade Eu não consigo descrever Tão cansado dessas forças Que aparecem na TV Eu podia tá cantando Coisa fácil pra você Mas prefiro fazer um trap Sobre o Icaro e você Icaro e Saiko Quero ouvir você dizer Tão alto assim Icaro e Saiko Quero ouvir você dizer Tão alto assim Seu significado da amizade Jogando até mais tarde Com você do meu lado Eu só me sinto bem E essa coisa de amizade Eu não consigo descrever Tô cansado dessas forças Que aparecem na TV Eu podia tá cantando Coisa fácil pra você Mas prefiro fazer um trap Sobre o Icaro e você Icaro e Saiko Quero ouvir você dizer Tão alto assim Icaro e Saiko Quero ouvir você dizer Tão alto assim Icaro, 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 I É o moldrinho, né? Então, já pega aquele óculos do like E aproveita, aproveita a vibe Tarde, eu não sou tão sad Não sei por que vejo o Tarde Só sei que cê tem um lado bom Na tela da TV te vejo mais tarde Final de semana, curtindo essa vibe Se o clima tá bom, eu coloco mais quatro vídeos Até eu tô bom Transformei, sem mentir Mudei, quase me passei outra vez Tarde, eu não sou tão sad Não sei por que vejo o Tarde Só sei que cê tem um lado bom Tarde, eu não sou tão sad Não sei por que vejo o Tarde Só sei que cê tem um lado bom E eu te vejo demais É sempre um pouco mais E lembrar desses momentos As que não voltam Eu passo por uma longa mudança Segundo meu trap, só não faço vingança Sei que tu quer rap, então levante o alcance A minha vida é curta, só não para essa dança Eu passo por uma longa mudança Segundo meu trap, só não faço vingança Sei que tu quer rap, então levante o alcance Minha vida é curta, só não para essa dança Tarde, eu não sou tão sad Não sei por que vejo o Tarde Só sei que cê tem um lado bom Na tela da TV te vejo mais tarde Fim da semana, curti nessa vibe Esse clima tá bom Eu vou louco mais quatro Vídeo até eu tô bom Transformei sem mentir Mudei, quase me passei outra vez Tarde, eu não sou tão sad Não sei por que vejo o Tarde Só sei que cê tem um lado bom Tarde, eu não sou tão sad Não sei por que vejo o Tarde Só sei que cê tem um lado bom E eu te vejo demais É sempre um pouco mais E lembrar desses momentos As que não voltam mais Sabe que é o Moldrinho aqui 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 Chama o Vinicius 13 Que eu fico crazy Rebloco por bloco Construo essa next stage Eu sei que tu quer pular Aquele é minha casa automática Ela é enigmática Sem mágica O melhor do multiverso Te transforma em verso Aquele que até mesmo Herobrine senti medo Aquele que constrói Destrói montanhas O mortal que não sou vaga Os deuses nem rãs Me chama de rei da Redstone Sou apenas um homem Não tô sozinho Tenho meu cameraman E como toda jornada Só vai ter um fim Eu só preciso que você me diga sim Me diga sim Que você me diga sim Me diga sim Chama o Vinicius 13 Que eu fico crazy Rebloco por bloco Construo essa next stage Eu sei que tu quer pular Aquele é minha casa automática Ela é enigmática Sem mágica O melhor do multiverso Te transforma em verso Aquele que até mesmo Herobrine senti medo Aquele que constrói Destrói montanhas O mortal que não sou vaga Os deuses nem rãs Me chama de rei da Redstone Sou apenas um homem Tô sozinho Tenho meu cameraman Eu sei que tu quer pular Aquele é minha casa automática Ela é enigmática Sem mágica Meu esconderijo ainda tá guardado Talvez ainda tenha um segredo lendário Um segredo Um segredo lendário Lendário Sabe que é o Moldrinho Aqui Aqui Sempre desse jeito eu quero mais Gosto da bitch ela tanto faz Naquele naip ela pede mais Pede mais Pede mais Pede mais Sempre desse jeito eu quero mais Gosto da bitch ela tanto faz Naquele naip ela pede mais Pede mais Pede mais Pede mais Pede mais É o que diz você Não paga mais só pra você ver Sabão marangue Estilo soflé Ela pede mais Descendo em você Pensa Roupa apertada Descendo as escadas Parando no tempo Pensando em você Nessa jogada Parando minha bala Ela gosta demais De sentar com prazer Para, para, para Se não perco minha candota Joga essa rapa Devagar essa mina Pulta Lento desse jeito que joga Já com talentos Eu não paro o movimento Senão eu fico com outras porças Sempre desse jeito eu quero mais Gosto da bitch ela tanto faz Naquele naip ela pede mais 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 Naquele naip Gosto de anda De Nike Ela gosta Do meu IC Monta dizendo Sni-C Pede mais É o que diz você Paga mais Só pra você ver Sabor morango, estilo soufflé Ela pede mais descendo em você Descendo em você Sabe que é um odre Eu ferraz não vi Três ainda mais um ri Sabe que é um odre Aqui Eu digo vou, as sete Final de semana tô mais leve Gosta quando eu te compro pateca Então te busco, as sete Nós passamos na praia, eu fico leve Já gostei desse teu dubstep Eu digo vou, as sete Final de semana tô mais leve Gosta quando eu te compro pateca Então te busco, as sete Nós passamos na praia, eu fico leve Já gostei desse teu dubstep Essas montanhas Só cabra da peste Saber do seu lugar já pagou, eu falo assim Final de semana Seu cachorro faz o vento Esse é meu movimento Minha conta tá fazendo mais guidinho Que eu sou zumbida Só cabra da peste Saber do seu bojo quando eu falo assim Final de semana Final de semana Me chamo pra pateca Pô do bebê do meu lenho Essa beat só não basta de dinho Yeah Oh Eu digo vou, as sete Final de semana tô mais leve Gosta quando eu te compro pateca Então te busco, as sete Nós passamos na praia, eu fico leve Já gostei desse teu dubstep Eu digo vou, as sete Final de semana tô mais leve Gosta quando eu te compro pateca Então te busco, as sete Nós passamos na praia, eu fico leve Já gostei desse teu dubstep Já é noite mesmo, sem seu corpo tá tão quente Nessa madrugada a gente vai ser diferente Talvez seja o calor que altera a minha circulação Andando de banho queima mais do que um vulcão Que eu sou desmantel, sou cara da peste Saber do seu gosto quando eu falo assim Final de semana me chamo pra pateca Pô do bebê do meu lenho Eu digo vou, as sete Final de semana tô mais leve Gosta quando eu te compro pateca Eu acho que seis por dia é normal Porra cara, faz foto né mano Enfim, sabe que é um moldrinho aqui O de sempre É... pode doer um pouco, tá? Se você for sensível Eu... meta um erro Mano, sua mãe paga net Cê fica das sete às onze e meia Só vendo porno Essa sua vida de degenerado Jovem solitário procurando amor Matas seguidas por dia Cê bate Cê perde o nofamp e o próprio valor Sua punheta é tão fraca Que até o seu líquido sai incolor Com a mão toda melada Cê jogando money, bancando o minerador Sua mãe lavando as roupas Pegando sua meia, sentindo fedor As mina te acham um otário Que vive num quarto Cê ama o carro Cê não trança, cê brocha Cê bota, cê goza E fala pronto, já acabou Você vive no Pornhub Você não é homem Gasta dinheiro pra fazer um Gap funny Você só se esconde Perfil fake no nome Usa foto de furry Quem não conhece nem imagina Que você não consegue falar com a mulher Sua visão feminina sedia E trata como um objeto qualquer Você gastou a sua vida Levou ela pra um perco sem saída Sua mente vive tão poluída E agora paga de suicida Mano, não fica assim Você não tá sozinho Ei, ei, ei Eu tô aqui Guarda o teu pau e vai dormir Mano, não fica assim Guarda e vai dormir Você não tá sozinho Eu, eu tô aqui Você vive no Pornhub Você não é homem Gasta dinheiro pra fazer um Gap funny Você só se esconde Perfil fake no nome Usa foto de furry Você não é homem Gap funny Sabe-se que eu vou dormir Eu tô aqui Guarda o teu paque Guarda o teu pau e vai dormir Não sou de facção, quero não Seguro minha arma, vago pelo espaço, sou um renegado então O universo é tão grande, eu já conheci bastante Vaguei por muitos planetas, mas nunca parei aqui Eu não quero aqui E eu tô pensando muito bem Se é você ou o sol que faz bem Essas estrelas que brilham no corpo E esses raios que não se detêm Não sou de facção, quero não Seguro minha arma, vago pelo espaço, sou um renegado então Vago por esse universo, como esses amigos mais do que eternos Eles me seguem pra todo lugar Em busca do Nexus derrotar E eu tô ciente que um dia vai acabar Essa aventura de me encontrar Eu sou um renegado então O universo é tão grande, eu já conheci bastante Vaguei por muitos planetas, mas nunca parei aqui Eu não quero aqui E eu tô pensando muito bem Se é você ou o sol que faz bem Essas estrelas que brilham no corpo E esses raios que não se detêm O universo já rejeitou o estado da vida há muito tempo Então, vamos de volta ao ponto inicial E se não existisse a tristeza? Somente sentimentos positivos O que você acharia? Eu acharia um pede Mas, enfim Eu sou o Moldrinho e é isso Não, você não pode mais acordar Esse sonho não vai te abandonar E essa vontade que tem de matar Espera um pouco que ela vai passar São sentimentos que me carregam Somente pra dar sofrimento Sei que consegue sentir esse vento Tênebre azul, mas costuma com o tempo São sete da manhã E a velocidade do meu coração só aumentou Não me julgue, ele não me ajudou Fantástico, sou eu quem aumentou A solidão me dominou Em uma unidade me transformou E aquele desejo de um jovem sem vida Me trouxe pra onde não tem saída Toc, toc, quem é? Vem pra te fazer feliz Toc, toc, não quer Tenta me esquecer de mim E é que eu tô trabalhando tanto A regenera já não tá funcionando E esse calor que só vai aumentando Não consigo mais pensar Sebe o mundo só quer me dominar Hoje eu tô na idade De tentar se matriplar Oh, me comunica tanto Tu me mata, me deixa aos brandos Sei que já faz mais de sete anos Eu não quero mais passar um pano Oh, me comunica tanto Tu me mata, me deixa aos brandos Sei que já faz mais de sete anos Eu não quero mais passar um pano Eu não quero viver nisso Essa dor que me faz sentir um lixo Me desculpa, não tenho compromisso Era um laver virou um delírio Eu não quero mais viver Tô pensando, isso ainda vale sofrer Espero que me entenda Essa vida é uma merda São sete da manhã E nem um pouco de dopamina O meu corpo liberou E essa vontade é de mal aumentar Ainda me sinto vazio sem pau E essa vontade é de mal aumentar Esse vazio sem me dominar Não sinto as coisas como eu queria Vejo como essa vida me ensina São sete da manhã E acabou de entrar na gravidade do meu réu Vá pro profundo sem ponto final Ele é estranho, me faz sentir mal Por favor não tente me perguntar Se eu tô legal porque eu não vou estar Então já sabe que eu vou negar Esse é um livro que eu quero fechar São sete da manhã Meu corpo me lembra que eu não aguentou Mas senti essa dor Eu não sou feta de N2O Então por isso minha mente pirou São sentimentos que me carregam Somente pra do sofrimento Sei que consegue sentir esse vento Tenho preso, mas costumo com o tempo Então você não pode mais acordar Esse sonho não vai te rodar Essa vontade que tem de matar Espera um pouco que ela vai passar Saber que eu vou ter Quero que tu venha atrás de mim Quando eu me sentir sozinho Vocês sabem que é um mau dream É que não passa de mágica Eu te tornei mais que mágica Eu te quero mais que imaginar Talvez eu morra de fadiga Lock, you're locked I have a love, so loved You all my love, true love I am alone, so hard Quero que tu venha atrás de mim Enquanto eu me sentir sozinho Vocês sabem que é um mau dream I care Tá, eu confesso Olha, o meu inglês não é o melhor do mundo Eu devo admitir, mas... Mas eu tentei, né? A mau dream não sabe cantar inglês Porque ele tenta Porque... Porque eu quero Lock, you're locked I have a love, so loved You all my love, true love I am alone, so hard Sim, eu sei que me ama Eu tô cansado Vem pra minha cama Tô te esperando a noite inteira Não se preocupa, tô de bobeira É que não passa de mágica Eu te tornei mais que mágica Eu te quero mais que imaginar Talvez eu morra de fadiga Lock, you're locked I have a love, so loved You all my love, true love I am alone, so hard Aumenta o volume Se não tu reclama Que tu me chama Que tu me ama Que eu tô pensando em você na cama Eu não me sinto sem compromisso Talvez não seja mais do que destino Do que destino Quero que tu venha atrás de mim Quando eu me sentir sozinho Vocês sabem que é o meu dream Like you Lock, you're locked I have a love, so loved You all my love, true love I am alone, so hard I am alone, so hard CJ, CJ CJ, yeah Hang on Ah, shit Here we go again I got a gun Fica frio, eu tenho ma gun Se quer mona, eu tenho dom Uh-uh, uh-uh I got a gun Fica frio, eu tenho ma gun Se quer mona, eu tenho dom Uh-uh, uh-uh É que eu virei do rap Virei do trap Segura essa, Felipe Et Lancei a braba, solta nessa track Prendi meu corpo, você não passa o cacho Sei que tu usou shit nessa vida Pra ser tão bonita Entrou na minha vida Faz eu dizer ou shit na pista Beco sem saída De longe ela piscar Hurry, go again Vale mais do que não tá de cem Por você, meu bem Seu amor me leva ao agar I got a gun Fica frio, eu tenho ma gun Se quer mona, eu tenho dom Uh-uh, uh-uh I got a gun Fica frio, eu tenho ma gun Se quer mona, eu tenho dom Uh-uh, uh-uh Sei que tu usou shit nessa vida Pra ser tão bonita Entrou na minha vida Tô de novo visual Quem não gostou, pega no meu pau Reclama, cê pula na ronda do hate Escuta, cê grave com esse heroide Cê não produz, cê não conduz Cê fala merda e só reproduz Te mando pra gravar Pra fazer um trabalho Se mete com alguém Que se liga, rapaz Pois eu dizer ou shit na pista Beco sem saída De longe ela piscar Sei que tu usou shit nessa vida Pra ser tão bonita Entrou na minha vida I got a gun Fica frio, eu tenho ma gun Se quer mona, eu tenho dom Uh-uh, uh-uh I got a gun Fica frio, eu tenho ma gun Se quer mona, eu tenho dom Uh-uh, uh-uh Ah, shit Here we go again Madrina 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 Sobe no meu fosco Pra que vamos dar o moleta Passando pela pista Buzionando pra você Fazendo uma turva Gravando uma gameplay Mas se joga, foda a boca, quem já sabe que é buguei Eu buguei e talvez não tenha me mudado Eu fiquei muito tempo prosa nesse quarto Traz o dano no grosso gelado Fica, fica, flex, liga o ar-condicionado Esse céu azul, minha parede é blu Meu nome é quem me zedou Mojo que me moveou Mojo que me moveou Trampando demais, sei que é paz e não faz Sei que nessa vida nada fica para trás Liga, macho, arreda, um clique, eu quero mais Pula dessa ponte, meu amigo, tanto faz Sobe no meu fusca preto e vamo dar um roleta Passando pela pista, buzinando pra você Fazendo uma curva, gravando uma gameplay Mas se joga, foda a boca, quem já sabe que é buguei Fazendo uma curva, gravando uma gameplay Mas se joga, foda a boca, quem já sabe que é buguei Fazendo uma curva, gravando uma gameplay Mas se joga, foda a boca, quem já sabe que é buguei Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Quem me zedou, ninguém contratou Deixa eu te visitar, quero comer tofu Chego no Natal, já levando meu peru Tô me mudando, nem jogando com mod, já tá very, very duro Fala com minha trip, bora dar um rolê Quero ver você mexer, esse corpo todo aí Então pode se conter, não quero me venciar Quero tudo bem ou mal, quando o sonho acabar Fazendo uma curva, gravando uma gameplay Mas se o jogo for da boca, então já sabe que é buguei É buguei, é buguei, é buguei Então sobe aqui no meu Sobe no meu fusca preto e vamos dar rolê Tô passando pela pista, buzinando pra você Tô passando pela pista, buzinando pra você Tô passando pela pista, buzinando pra você Sabe que é o Moldrinho aqui, né? Eu tô pensando em mudar meu nome pra Make Love O que, o que que cês acham? Tá muito tempo sem fazer sorrir Já faz um tempo que eu quero tá aqui Quero tá aqui, quero tá aqui E ela gosta quando senta pra mim Cê faz de som, só mais pede assim Tô tipo forte pro McLean McLean A650 passando teu rock Já virei um arco na tua cidade Ela gosta quando eu dou mais eyes Já faz um tempo que eu quero pensar Naquele sonho de noite, não tinha mãe Ela gosta de sorrir pra brincar A vida é cedo em que eu sou Quando a festa tava aqui em Malibu Olhei pra minha bag e eu atrapa a buca Corada da noite e eu tirei um zoom Joga esse gelo no capo Chega mais perto e vamo voar Na noite isso acaba quando nós parar Tu é igual o droga e me fez viciar Make Love In Anjo de Faustra, jato de chenho Me leva no beco e me beija bem Faz essa noite uma nota de cem Make Love In Hoje eu tô pensando que eu sei que tu tem Dropo na parte igual o critical bang Sei que é dinheiro minha gang que tem Make Love In Hoje eu tô pensando que eu sei que tu tem Dropo na parte igual o critical bang Sei que é dinheiro minha gang que tem Make Love In Anjo de Faustra, jato de chenho Me leva no beco e me beija bem Faz essa noite uma nota de cem Tô muito tempo sem fazer sorrir Já fez um tempo que eu quero um toque Quero um toque, quero um toque E ela gosta quando senta pra mim Cê faz de som só mas pede assim Tô tipo forte pro Mac Lee A 150 passa no teu rock Já virei um arco na tua cidade Ela gosta quando eu dou mais eyes Já faz um tempo que eu quero pensar Naquele sonho de não te amar Ela vai gostar de sair pra brincar Eu parou Sinceramente, eu acho que não precisa falar que é o Moldrinho aqui, né? Já faz um ano que eu falo isso Olha, 2021 realmente foi sinistro, né, mano? Não é foda? 2021 O vírus matou e fez muito leigo Essa constante não passou de medo Transformar o algo em vir tão cedo 2021 O dólar aumentou, eu tô enriquecendo Recebendo dólar, mas todo esse caixa Converte de tempo, olha, vai vendo 2021 Tudo tá cringe, não tô entendendo O agioto me cobrou, quase falou que ainda devo, mas fica de esquerdo É que já faz mais de seis meses que eu não vejo ninguém Tô preso dentro de casa, moro, eu tô no Luronça Espeço tanto do cara, não vem de viva de pau Vota no Lula ou no Bolsonaro, o bebê é o novo cigarro E tanta coisa aconteceu, tanta gente faleceu Eu sei que você sofreu Eu sei que você sofreu Podcast de MTV, TikTok você vê Enquanto faz EAD Enquanto faz EAD Não sou louco pra falar, senão vou me cancelar Então bora toitar Então bora toitar A gasolina aumentou, né? Tomei vacina, virei jacaré Eu tô trocado em casa por causa de um vírus Sabe como é? Já nem sei como é meu rosto sem a máscara Escola não volta e eu nem sei mais matemática Eu tô surtando de uma forma trágica Juro que eu não aguento mais ficar em casa Relâgio faz Tic Tac, muitos fazem Tic Tac PS5 vale um rim, e olha o preço do iPhone Dizem que o Slav é cringe E eu nem sei mais o meu nome Quarentena tá tão chato e toda hora eu tô com fome Eu tô chique e confortável Fica na minha frente, te dou um salário Mina, eu te juro, você é milionário Passa o teu pico, te manda um camaro Sei que não dá pra esquecer Web namoro, vai ver Trava a zap, eu vou ser A shit, eu posto na TV Hey girl, girl, girl Eu não sei se é a head ou a blue pill Essa bitch é flex for real E na minha frente não real Realmente esse ano foi... Foi complicado Enfim Moldrinha aqui Moldrinha aqui